Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Mano, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui com todo mundo, galera Vou até citando aqui, mano, dando umas dicas, na verdade, né, de como conseguir bugs mais rápido aí, né, no Adopt Me, beleza? Galera, você pode ver que não estou na minha conta, mano, a minha conta tá com 4 mil bugs Só que tem uma outra forma aqui também, galera, que tá conseguindo encher ainda mais rápido Se eu tivesse aplicado essa forma desde o começo, com certeza eu estarei muito, muito rico aqui no Adopt Me, beleza? Que é como, galera, vocês podem ver que tem esses prêmios aqui, ó, tá vendo? Que em 4 dias a gente consegue pegar 375 bugs, né, 375 bugs E agora, pra quem não sabe, mano, tem a barraca de limonada, que você consegue comprar, né, limonada da pessoa e dar dinheiro a ela Então, vamos fazer o seguinte, galera, vou tá resgatando aqui, ó Ó, vou tá resgatando, essa é a minha conta secundária, como eu falei pra vocês, ó Ganhei mais 20 bugs aqui também, ó Ó, mais 20 bugs ali também Vocês podem ver que eu tô com 145, galera E olha só, a gente já começa com 100, beleza? Só que o foco é esses prêmios aí que a gente ganha durante 4 dias, né, que vai dar 375 bugs Agora imagina só, essa é a minha conta secundária Eu vou pegar esses 375 bugs e vou passar pra minha conta principal, entendeu? Eu vou comprar limonada da minha conta principal Agora imagina se eu fazer isso com 5 contas Se eu criar mais 5 contas E cada uma dá ali 375 Faz a conta pra vocês verem Dá o que? Uns 1700 e pouco Mais, né, uns 1800 bugs por semana, né, vai dar Uns 1800 bugs por semana Fora que o que eu pegar na minha conta principal Então vai dar uns 2000 bugs por semana Entendeu? A única coisa que vocês precisam ter É um celular, beleza? É um celular E um computador Ou se não, dois celulares Você só precisa ter dois dispositivos Eu sei que muitos talvez não vão conseguir fazer isso Pois só tem o celular Ou só tem o computador Mas você pode pegar algo que alguém da sua família emprestado também Claro, se permitir que você pegue, né? Só que é o seguinte Se você criar 5 contas no jogo Não esquece de estar marcando o usuário e a senha no caderno Para depois não esquecer, beleza? Você fala, ah, Jeff, vai dar trabalho ficar entrando em uma conta Sai de uma, entra em outra Mas não tem jeito, galera Se quiser ficar rico no jogo Tem que haver sacrifício É que nem na vida real Na vida real ninguém fica rico de uma hora para a outra Entendeu? Tem que correr atrás E o que eu vou fazer, galera? Eu vou sair aqui fora Eu vou entrar na minha conta principal E vocês vão ver Que eu vou estar comprando uma limonada Na minha conta principal, beleza? Vocês vão ver que eu vou estar comprando limonada Na minha conta principal E eu vou fazer uma coisa bem bacana, galera Eu vou fazer uma coisa bem bacana Eu estou entrando no meu celular Vocês não estão vendo Mas eu estou entrando na minha conta principal pelo celular Beleza? E eu vou fazer isso, galera Tem duas contas Com essa conta aqui Eu vou estar passando os bugs para a minha conta principal E eu tenho outra conta, entendeu? Eu tenho outra conta Então no caso eu tenho duas contas Sem ser minha principal Eu aconselho, galera Vocês ter aí mais ou menos Cinco contas acima Porque aí com cinco contas Você já vai conseguir dois mil Bugs Por semana Então durante o mês inteiro Você já consegue quase dez mil bugs Se você for o pessoal ativo no jogo Então Meu Deus Então isso é muito top mesmo, galera Muito top mesmo Beleza? Vou pausar o vídeo aqui E já eu volto Quando eu entrar com a minha conta principal Galera, já entrei com a minha conta principal Ela está bem ali, ó Eu estou logado com ela no celular Não tem como gravar para vocês verem Mas pelo celular, ó Eu estou andando aqui Beleza? Eu vou colocar minha barraca Bem na minha frente aqui Na frente da minha conta secundária E olha só Fica vendo, ó Pronto Coloquei a barraca ali Como vocês puderam ver Deixa eu mudar o preço ali só Cadê? Eu vou estar mudando o preço aqui No meu celular Espera aí É só fazer isso, galera Com cinco contas, mano Com cinco contas Vocês vão conseguir quase dez mil bugs Por mês, beleza? Mas vocês tem que lembrar De todo dia entrar nas cinco contas Só entrar, fazer o login E pegar a recompensa Aquela recompensa que a gente ganha todos os dias E olha só Nossa, parece que o cara me conhece ali Opa, já vai comprar também Pelo jeito, hein Ó, vamos comprar Compra de novo Compra de novo Compra de novo Compra de novo Olha lá, galera Só passando os bugs Para a minha conta principal Beleza, ó Comprei Mais uma vez Comprei Pronto Só fiquei com cinco bugs Então, mano Amanhã Eu já entro nessa conta de novo E faço tudo isso de novo, entendeu? Eu pego os bugs que eu ganhar E vou Depois entrar na minha conta principal Que nem eu fiz ali, ó Tá vendo, ó Jeff Blocks ali Como você pode ver Vou lá e compro As limonadas Entendeu? Vamos dizer, galera Que eu crio cinco contas E o que eu ganhar de bugs Nessas cinco contas Eu passo para a minha conta principal Você não precisa jogar nas cinco contas Você só precisa Fazer o login E pegar a recompensa diária Que são os bugs que a gente ganha Todos os dias Beleza? Vamos fazer o seguinte Eu vou estar entrando Em outra conta minha Tá? Em outra conta minha Só para vocês verem, mano Que isso aí funciona mesmo Beleza? Ó, galera Entrei em outra conta minha Pera aí, ó Tá vendo? Eu já peguei, né? Os vinte e cinco bugs Ó, tá que nem a outra Olha lá Cento e quarenta e cinco Então amanhã Que vai ser o dia dois No caso Tá vendo? Daqui a oito horas Então no caso amanhã Eu venho e faço isso de novo Agora eu sei porque Minha conta está recetando Toda vez, mano Parou agora? Ixi, agora está de boa Vamos lá Vou sair lá fora Minha conta principal Já vai estar lá fora, galera Vamos supor Você tem dois celulares Você deixa um celular Com a sua conta principal aberta E com outro celular Você sai de uma conta sua E entra em outra Vai pegando as recompensas E vai passando para outra conta Pronto, mano Não tem dificuldade, galera É uma coisa bem fácil, mano Você só precisa manter A conta principal aberta Em um celular Ou se não no computador, entendeu? E com outro celular Ou outro computador Você só vai E loga nas contas secundárias Que você tiver No caso no momento Eu tenho duas só Essa aqui já é outra Como você pode ver É outra, ó Que eu criei Para criar conta É muito fácil criar conta No Roblox Se não me engano Estou bem ali Naquela casa ali, ó Olha lá minha barraca Tem um monte de gente Tirar, sei lá Estão comprando lá Estão comprando, não Eu acho que não estão comprando, não Se comprar, mano É que me ajuda muito Mas vamos lá, galera, ó Ó, tá aí, ó Jeff Blocks Olha lá, já tô passando Para a minha conta principal, galera Ó, contra a conta já Se você fazer isso com cinco contas Você ganha bastante Mas se você for uma pessoa determinada E tiver coragem de criar Uns dez contas aí no Roblox Mano, é fácil É só você colocar a senha lá Uma data de aniversário lá Tal, entendeu? Depois pegar o nome de usuário E a senha E salvar no papel E já era, mano Depois você só fica entrando nas contas E vai lá na conta principal Ó, tá vendo? Já passei tudo, ó Tá vendo lá? Já era, mano Passei tudo para a conta principal Nesse exato momento, galera Que vocês não tem como ver Mas nesse exato momento Minha conta principal Tá com quase 4.500 bucks Entendeu? Com essas duas contas minhas Eu passei quase 300 bucks Isso que eu nem peguei As outras recompensas Tudo ainda, mano Meu Deus É só fazer isso, galera Com várias contas E você ficar fazendo login Com elas todos os dias E doando para a sua conta principal As recompensas diárias que pega Já era, mano Fazendo isso durante o mês inteiro Você vai ver tanto bucks Mas tanto bucks Que você vai ficar louco, mano Tanto bucks Galera, então Eu vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui, mano Compartilha esse vídeo com todo mundo Beleza? Eu vou trazer aí mais dicas De como conseguir bastante bucks Aqui no Adopt-me, beleza? É nóis Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau!